Aqui na estreia do espetáculo Ser Artista no Teatro dos Quatro, tô aqui com o querido Carlos Bonou. É uma pergunta complexa, né Carlos? O que é ser artista? Na sua visão, você tem uma resposta assim, concreta? Ser artista parece pego que eu vou falar, mas ser artista é ser vida. Porque a gente dá vida a tantas vidas. Então ser artista pra mim é ser vida. É verdade. Eu acho que você tá corretíssimo e como público também, né? Acho que a gente só tem que agradecer, né? Porque vocês são vida e emocionam a gente. Rir, chorar, enfim. Carlos, fala pra mim como é que tá a sua carreira nesse momento. Você é um homem de teatro que eu já vi, graças a Deus, já vi muitas vezes no teatro. É, eu tô dando muito foco agora na minha área terapêutica. Eu sou psicanalista também, trabalho com meio. Não sabia, me perdoa. Tenho um programa na Rádio Positividade que fala de saúde emocional, sou hipnólogo. Então eu gosto muito. E são duas carreiras que andam de mãos dadas. A arte e a terapia. Eu sempre construí meus personagens em cima disso. É uma curiosidade até que eu tenho colocado mais pras pessoas. E tô aprontando teatro. Tô aprontando teatro. Pra em breve... É. Muita saudade do palco, né? Eu atuo, né? Tô sempre no palco como palestrante, como professor de oratória. Mas contar a história... Saudade. Então em breve vai acontecer. Ô, Bono, você tem uma voz grave, potente. Lógico que eu não sou o primeiro. Você já deve ter ouvido centenas de vezes. Você faz algum trabalho onde você usa especificamente a sua voz? Eu... Bom, hoje eu tenho um programa na Rádio Positividade, né? Como eu tava falando, que fala sobre saúde emocional. Eu carrego o DNA das emoções através... Junto com o meu mestre, o doutor Sérgio Henrique. E... Então na rádio eu falo muito. Uso a voz, adoro, né? E... É, eu gosto demais. E sou professor de oratória. Então, assim... É uma ferramenta muito importante. A voz. E pela voz a gente consegue identificar muito do lado emocional das pessoas. Jura? Ai, meu Deus do céu. Eu já tô preocupado aqui. Quando eu tô conversando com ele, eu já tô pensando o que ele deve estar pensando da minha. Bom, não. Eu quero te agradecer muito, Karim. Dizer que eu tenho respeito e uma admiração grande por você. Que legal. Porque além desse grande ator que eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes no teatro, você é muito humano. Você é sempre muito carinhoso quando eu te cumprimento. A gente não tem nenhuma intimidade, mas você é humano, acima de qualquer coisa. Que bom. Tá? Quero te agradecer muito, tá, mano? Obrigado pelas suas palavras. Cada vez mais sucesso. Isso mostra que a gente tá na missão certa e no caminho certo. Não é sério. Quero te agradecer muito mesmo. Tá bom, meu amigo? Valeu, tudo de bom pra você. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.